Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço à beira-mar O sol já vai caindo o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem de ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Um heró Eu, você, nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções têm pra contar Que todas as canções têm pra contar E aí Que todas as canções têm pra contar Que todas as canções têm pra contar E aí Que todas as canções têm pra contar 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 E aí Que todas as canções têm pra contar E aí Que todas as canções têm pra contar E aí Que todas as canções têm pra contar E aí Que todas as canções têm pra contar Com todas as canções têm pra contar That kiss, that kiss